Olá amiguinhos que curtem aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meus amigos, hoje vamos aprender a fazer um pão de alho, pensar num pão de alho delicioso, somente aqui no canal Arte dos Irmãos. E antes de irmos para a receita, meu irmão vai dar um recado para vocês. Então antes da gente irmos para a receita, eu vou dar uma dica para vocês que está bombando, galera. Imagina você aumentar a sua renda sem sair de casa com um investimento muito pequeno. Do que nós estamos falando? Sobre um livro que fala tudo sobre recheios, massas e coberturas. Na verdade são 5 livros com mais de 250 receitas, que você vai ver como que você pode adquirir esse produto clicando no link aí embaixo. Então, está interessado, quer aumentar a sua renda, clica no link que você vai descobrir mais. Então, depois dessa dica legal, vamos para a receita. Vamos dar início aqui, amigos. Então nós vamos colocar aqui meia xícara de margarina na panela, meia xícara. Nós vamos derreter primeiramente aqui essa margarina, para depois a gente colocar os outros ingredientes. Então aqui no fogo só vai a margarina e o alho. Então a gente vai derreter e deixar dourar um pouquinho o alho. Então agora nós vamos colocar aqui uma colher de alho. O alho tem que ser bem picadinho, pessoal. Amigos, aí o alho bem picadinho, para dar uma colher de sopa. Aqui eu passei no processador, meu. Mas vocês podem picar mesmo, não tem problema. Então depois que nós dourarmos aqui um pouco. Fica muito bom, delicioso, saboroso. Então ficou desse jeito aqui o meu. Se vocês quiserem mais douradinho, vocês deixem. Agora nós vamos desligar o fogo. Coisa boa. E vamos deixar esfriar. Bom, depois que esfriou, nós vamos colocar no recipiente. Aqui nós vamos misturar agora os outros ingredientes, para a gente fazer o nosso recheio, o nosso pão de alho. Agora nós vamos colocar duas colheres de sopa de cebola. Sopa de cebola, né? Vamos colocar duas colheres. E vamos colocar também meia xícara de maionese. Meia xícara de maionese. Vamos acrescentar também queijo mussarela. Eu já ralei o queijo, então aqui tem 300 gramas de queijo mussarela. Vamos mexer aqui um pouquinho. Para misturar esses ingredientes, para a gente fazer aqui o nosso recheio cremoso de pão de alho. Eita, que coisa deliciosa. Agora, amigo, depois que está pronto aqui o nosso recheio, nós vamos precisar de pão francês. Então nós vamos cortar aqui o pão desse jeito. Do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. E vamos recheá-lo. Então vamos lá. Eu comprei oito pães. Esse recheio dá para fazer até mais. Acho que uns doze pães dá para você rechear. Só que eu comprei só oito para ficar bem recheado mesmo. Ficar bem saboroso. Bem gostoso. Lembrando, amigo, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho. E dá um joinha super da hora. E deixa um comentário dizendo o que você achou aqui dessa receita. Pronto, já rechei um. Vamos fazer o processo em todos os pães. São oito pães. E nós vamos levar no forno a 200 graus apenas 12 minutos. 200 graus apenas 12 minutos. Aqui é o toque final. Vamos colocar aqui um pouquinho por cima. E depois que nós fizemos esse processo, nós vamos levar ao forno. E olha como ficou agora o nosso pão de alho. Delicioso. Ficou desse jeito, amigos. Muito bom mesmo. Cremoso. Saboroso. Olha que coisa espetacular. Muito bom mesmo. Façam aí que vocês vão se apaixonar por essa receita. Muito boa mesmo. E agora, com certeza, eu vou experimentar essa receita pra vocês. Vamos lá experimentar? Vem comigo. E é isso aí, amigos. Então vamos experimentar esse pão de alho delicioso, saboroso, cremoso. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui um pão pessoal. Pensa num pão delicioso. Olha. Olha isso aqui. Olha. Que coisa. Que coisa boa. Hum. Tá até caindo o recheio, meus amigos. Muito bom mesmo. Vamos lá. Muito bom. Bom. Saboroso. Muito gostoso, meus amigos. Delicioso. Se você gostar da receita, ative o sininho. Dá um joinha. Ative o sininho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, viu pessoal. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.